Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 itsное judênientes 100 euros atri和 Legendas Pedro Negri H Kripa, está caindo muito fácil, Kripa. Te mantém de pé, parece uma polenta. Que porra é essa, Hooker? Vamos para o meio. Hooker, puxa para o meio. Ativou. Olha para a bola. Agacha, hein? Segura, hein? Já! Vai atrás! Saiu, saiu! Adeus, joga assim! Sobe a linha, sobe a linha! Vai para fora! Vai Guilherme! 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 Sobe Guilherme! Vem direita! 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 Vamos, vamos! Boa bola, Rutan! Vamos, Fermino! Vamos, Fermino! Vamos, Fermino! Vamos, Fermino! Vamos, Fermino! Vai passar uma lá no pé! Vamos! Vai para a direita mesmo! Pede a bola, Gustavo! Pede a bola, Gustavo! A bola! Pede a bola! Pede a bola! Pede a bola! Ativa! Ativa! Aê! Ativa o lugar! Ativa o lugar! Apoio! Apoio! Boa! 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 Boa bola, Rutan! Passa uma estrela Passa uma estrela Passa uma estrela Passa um então Passa uma estrela Passa uma estrela . 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 Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Guilherme, Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme 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 Guilherme